O Brasil vai apoiar a entrada da União Africana no G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no encerramento de um encontro no Itamaraty, que discutiu a retomada da parceria com o continente africano. O legado africano está presente na cultura, culinária, religião e no vocabulário dos brasileiros. Mesmo com tantas coisas em comum, o Brasil se afastou do continente nos últimos anos. Agora o governo brasileiro vai priorizar a retomada da relação com a África. No encerramento do seminário que debateu parcerias entre brasileiros e africanos, o presidente Lula lembrou que o comércio com a África já chegou a 30 bilhões de dólares em 2013, mas que caiu para um terço desse valor no ano passado. E a parceria na agricultura faz parte das contribuições que o Brasil pode apresentar nesse recomeço das relações. O Brasil tem condições de voltar a ser o grande produtor dos países africanos em seu desenvolvimento agrícola. Por isso, vamos organizar ainda este ano nova reunião que trará o nosso país os ministros da Agricultura da África. O Brasil também pretende atuar em defesa da África em organizações internacionais. Uma delas é propor que a década internacional de afrodescendentes, convocada pela ONU e que vence no ano que vem, seja prorrogada. Lula também defendeu que o Banco dos Países dos BRICS se consolide como alternativa de financiamento para a região e que atue em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento. Já no G20, que reúne as maiores economias do mundo, o presidente brasileiro apoiou o ingresso da União Africana no grupo. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo pode ser ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente. O presidente Lula falou também que Brasil e África podem atuar juntos em questões ambientais e de energia limpa e ressaltou o combate ao racismo. Por isso, repudiamos com veemência os ataques racistas que o jogador Vinícius Júnior e tantos outros atletas vêm sofrendo reiteradamente. Obrigado. 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 Obrigado.